Boa tarde, pessoal! Sejam bem-vindos aqui a mais um tutorial. E nesse tutorial, vou estar explicando aqui de maneira rápida as características dos sinais que estão sendo enviados atualmente. Ele vem com essa estrutura. Aqui na parte de cima é a parte onde mostra um pouquinho da análise. Então, aqui tem o motivo da entrada. Nessa situação aqui, por exemplo, é um possível rompimento de acumulação no tempo gráfico de 12 horas. Então, essa parte aqui, 12 horas e possível rompimento de acumulação e o print é a parte da análise. Isso aqui não vai influenciar na sua aplicação do sinal. Quem vai apenas entrar no sinal, o que importa é apenas a moeda, o preço de entrada e os preços de saída. O sinal é feito por isso. É a entrada, o alvo e o stop. Entrada, alvo e o stop. E, tendo isso em mente, vamos lá para a corretora Binance. Então, primeiramente, eu vou ter que pesquisar por Storge, né? A moeda Storge. Então, vou aqui e pesquiso por STO. Ó, aqui, já aparece aqui em cima. Storge o SDT. Vou selecionar ela, beleza, que vai atualizar o gráfico, atualizou tudo. Tá aqui, essa é a moeda. Tá bom? Aí, eu vi que algumas pessoas estão tendo a seguinte dúvida, né? Quem está chegando agora, quem é novo no mercado, vê que lá no print o gráfico está dessa maneira e olha aqui, o gráfico está dessa maneira. Aqui é questão de tempo gráfico, mas isso só importa para quem está fazendo a análise gráfica. A questão de você preencher a sua entrada não importa o tempo gráfico que está aqui em cima. Aqui em cima pode estar um minuto, uma hora, quatro horas, diário, semanal. Isso aqui não vai afetar o seu ganho aplicando aqui o sinal nos seus preços correspondentes. Tá bom? Então, o tempo gráfico aqui em cima não importa. O tempo gráfico é só para quem quer ter uma noção de porquê que está sendo feito a entrada nesse ativo. É uma explicação do porquê que está sendo feita a entrada nesse ativo. Agora que a gente já selecionou a moeda, vamos para o preço de entrada. A entrada aqui, ela só deve ser feita se estiver entre esses dois valores. Se está acima, já não pode mais fazer a entrada. A zona de entrada é entre 0,725 e entre 0,761. Aí, vamos lá. 0,761. Eu vou montar aqui uma ordem a limite. Limite, ó, limite 0,7. Deixa eu voltar aqui para me conferir. 0,61, que é o valor máximo da nossa entrada. Então, 0,761. Estou no modelo de ordem a limite. Coloca aqui a porcentagem que eu quero comprar. Aí, eu coloquei o saldo aqui só para fazer esse exemplo para vocês. Está 10 dólares e 80 centavos. Vou comprar aqui 100% e confirmo. Pronto. Vai estar montada aqui a ordem. Por que que não foi comprado ainda? Porque o ativo, ele já subiu. Ele já está fora do meu ponto de entrada. Então, não comprou porque o ativo já subiu. Já perdi essa oportunidade por enquanto. Aí, se o ativo, ele bateu o alvo 1, não entre mais na operação. Se ele não bateu o alvo 1 ainda, ainda tem possibilidade do ativo voltar. Eu vou até colocar um tempo gráfico menor só para mostrar graficamente para vocês. Tem ainda uma possibilidade do ativo voltar e pegar sua ordem de compra. Certo? Mas, como eu tenho que fazer esse tutorial aqui para vocês, eu vou comprar a mercado mesmo acima do ponto de entrada. Mas, isso aqui não é recomendado. Tá bom? Apenas para eu adquirir a moeda e montar a ordem de venda. Então, a mercado a gente compra pelo preço que estiver no momento no gráfico. Independente do valor ali da entrada. E, continuando, agora eu já comprei as moedas. Eu comprei 14 moedas. E vamos para a parte de posicionar o alvo e o stop. Certo? Então, voltando lá no gráfico, eu tenho aqui o alvo 1 aqui. Eu vou botar logo o último, só para a gente dar o exemplo. Mas, você poderia colocar qualquer um. O último aqui, 1.3373. E o stop, 0.6423. Vou lá na Binance novamente. Esse modelo de ordem que aparece o alvo e o stop, você vai configurar aqui do lado, em OCO. Tá bom? Assim como nós já mostramos em outras aulas, outros vídeos. E no modelo OCO, você vai colocar o alvo aqui em cima. Qual que é o alvo? Eu vou selecionar isso aqui mesmo. Mas, você pode escolher se você quer realizar tudo no 1, no 2, no 3. Ou vender seguindo determinado gerenciamento. Aqui vai dar escolha de qualquer um. E 1,3373. 1,3373. Já coloquei. Agora, o stop. O stop aqui está 6423. Então, eu vou colocar aqui 6423. E aqui embaixo, você pode repetir o valor. Tá bom? O valor aqui do stop. O stop e o limit, vocês podem pôr o mesmo valor. Ou, dar uma margem um pouco maior para o limit. Como assim um pouco maior? O limit, ele seria mais barato do que o stop. O stop é determinado valor. A ordem limit pode ser um pouquinho abaixo do valor do stop. Ou, coloque igual que não tem erro. Mas, eu vou colocar aqui um pouquinho abaixo. E pronto. Aqui, você seleciona a quantidade de moedas que você quer vender nesses patamares. E confirma a sua ordem. Tá bom? Aqui, eu estou com saldo pequeno. Talvez, nem dê para eu confirmar a minha ordem. Mas, deixa eu visualizar aqui se vai dar. Deu. Já apareceu aqui no gráfico. Então, colocando aqui no tempo gráfico de um dia, eu já consigo visualizar. Vamos ver aqui se vai aparecer para mim. Trading View aqui não está aparecendo. Eu vou voltar para o modo original. E está aqui. No original, aparece aqui já o stop. Que é essa linha pontilhada vermelha. E deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o alvo. O meu gráfico aqui está dando uma travada. Mas, o alvo está lá nos seus patamares superiores. Lá em 1,3373. E é justamente isso. Aqui já estaria posicionado. Tudo ok. E basta esperar a ordem ser executada. E caso você queira cancelar, pode vir aqui em ordens abertas, cancelar. E aí, depois você monta a ordem novamente. Pode mudar aqui o alvo. Colocar ali o alvo 2, por exemplo. Se não me engano, era esse. Colocar aqui para vender. E confirmar. E assim sucessivamente. Você consegue cancelar a ordem, criar uma nova ordem a qualquer momento. Primeiro campo é o alvo que você escolheu. O stop, você pode pôr o stop e o limite igual. Ou um espaço abaixo no limite. O limite ser um pouco mais barato do que o stop. E aqui a quantidade de moedas que você quer vender nessa ordem. Eu coloquei 100%. Quero vender tudo.